Como patriota, tenho muito orgulho de nossa pátria, da beleza do nosso país e de nossa cultura, mesmo que muitas vezes vemos os nossos governantes agindo com irresponsabilidade. O civismo tem uma relação estreita com a palavra civilidade, ou seja, viver em uma civilização. E para vivermos em sociedade, temos direitos e obrigações. Independente da sua condição social, cor, raça, etnia ou até mesmo religião, todos possuímos direitos e deveres. Por exemplo, nós temos direito à educação, à saúde e à moradia, ao trabalho e ao lazer. Também temos direito à proteção à maternidade e à infância, à liberdade de manifestações de pensamentos sendo vedado ao anonimato e também seguir as crenças religiosas que a gente desejar. E como obrigação, devemos respeitar e cumprir as leis do nosso país, escolher, através do voto, os governantes, embora isso também seja um direito, respeitar os direitos dos outros cidadãos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, para ter com respeito e solidariedade todos os cidadãos, principalmente os idosos, as crianças e pessoas com deficiências físicas. Nossa pátria, nossa ordem, minhas arco-íris, nossas escolas, nossas famílias e procuramos fazer um mundo melhor para todos.